Vinte e cinco de dezembro Nasceu menino Jesus Que veio pra nos salvar E por nós morreu na cruz Que veio pra nos salvar E por nós morreu na cruz Salve o rei Belchior E também o rei Gaspar Completando os três reis magos Um vivo ao rei Baltazar Completando os três reis magos Um vivo ao rei Baltazar Salve a estrela do Oriente E o querido São José Pai do menino Jesus Louvamos a sua fé Pai do menino Jesus Louvamos a sua fé Salve a Virgem Maria Mãe do menino Jesus Que foi mandado por Deus Para ser a nossa luz Que foi mandado por Deus Para ser a nossa luz Nosso vivo ao presépio Nascimento de Jesus Cantamos a saudação Nascimento de Jesus Fazemos a louvação Nascimento de Jesus Nascimento de Jesus Fazemos a louvação Nosso canto a Jesus Nosso canto a Jesus É bonito e soberano Obrigado a essa casa Voltaremos no outro ano Obrigado a essa casa Voltaremos no outro ano Voltaremos no outro ano Voltaremos no outro Voltaremos no outroacey